A polícia francesa divulgou novas imagens do único suspeito em fuga dos atentados de 13 de novembro em Paris. As fotografias captadas numa bomba de gasolina nos arredores da fronteira entre a França e a Bélgica mostram Salab de Slam na companhia de outro suspeito durante a fuga após os atentados.